Pesquisa com seres humanos, comitê de ética, a Plataforma Brasil. Quando você ouve falar dessas coisas, já dá um negócio, já dá um nervoso. Meu Deus, é muito difícil, eu não vou conseguir. Acontece mais ou menos isso com você? Depois da vinheta, nós vamos conversar sobre pesquisas que precisam e não precisam ser aprovadas pela Plataforma Brasil. Não saia daí que eu vou contar um exemplo muito importante e que você vai se beneficiar dessa informação. Seguinte, nem toda pesquisa precisa da aprovação da Plataforma Brasil. Pesquisas como, por exemplo, de opinião pública, quem vai ganhar as eleições, pesquisa censitária, como pesquisa do IBGE. Nada disso precisa de aprovação da Plataforma Brasil. Pesquisa que vai analisar revistas que já são publicadas, pesquisas que vão analisar jornalistas, mais imprestos de não sei quantos anos atrás. Tudo que já foi informação de domínio público, não precisa de aprovação no Comitê de Ética. Inclusive, pesquisas de revisão. Então, se você faz uma revisão sistemática, uma revisão de patentes, uma revisão narrativa, de escopo, seja lá qual for a revisão que você vai fazer, não precisa de aprovação do Comitê de Ética. Mas, existem algumas situações, e essa semana eu recebi uma dúvida muito interessante que eu vou compartilhar aqui com você. Uma pessoa brasileira, mas faz o doutorado, ou é um mestrado, não me lembro exatamente, na Argentina. E aí, essa pessoa me falou que a faculdade lá exige que ela entregue uma aprovação do Comitê de Ética para uma pesquisa que ela faz, que é, na verdade, uma revisão sistemática. E ela me perguntou, Paula, como que eu consegui esse documento? Eu falei, não precisa. Uma revisão sistemática não precisa de aprovação do Comitê de Ética. Uma revisão sistemática você pode registrar no PROSPERO, você pode registrar na Open Science Framework, OSF, mas você não precisa de aprovação do Comitê de Ética para isso. Ela falou, mas eu já argumentei, a faculdade exige. Primeiro, tem uma falta ou de informação que chegou para mim, ou de conhecimento aí de quem está exigindo isso na universidade, né? Porque revisão sistemática não precisa dessa aprovação. Digamos que essa pessoa vai fazer uma revisão sistemática, e ela só vai incluir ensaios clínicos randomizados. Beleza. O ensaio clínico randomizado é que deve ter tido aprovação na Plataforma Brasil. A revisão, não. A revisão é o estudo secundário feito a partir de estudos primários. É o estudo primário que tem contato direto com o participante que precisa da aprovação, tá? Por isso, a revisão não precisa. Mas como a faculdade insiste, né, e se essa for uma situação que você esteja passando, por exemplo, é por isso que eu estou gravando esse vídeo, o que é que você pode fazer? Primeira opção, ir em um Comitê de Ética pessoalmente, explicar a situação e perguntar se eles têm algum trâmite de emitir algum tipo de documento dizendo que essa pesquisa não precisa de aprovação. Se você não conseguir por essa via presencial, tá? O que você pode fazer é submeter o projeto na Plataforma Brasil por todas as vias normais que eu já ensinei você aqui em todas essas aulas aqui dessa playlist Descomplicando a Plataforma Brasil, e vai submeter, obviamente vai ser negado, porque não se precisa de aprovação desse tipo de trabalho, e aí com essa negativa você vai ter, né, o parecer negativando isso, vai ter a explicação lá, e você vai ter esse documento que você precisa, tá certo? O problema com isso vai levar um tempo, por quê? Porque o projeto vai tramitar como qualquer projeto normal, vai ser submetido, vai demorar até sete dias para a análise documental, você vai ter que entregar vários documentos, depois vai passar até trinta dias para o primeiro parecer, é aí onde vai vir a negativa, então fica aí essa dica, tá? De caso você passe por uma situação parecida, esses sejam caminhos que você possa seguir. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, me conta se você já viu alguma situação parecida, eu particularmente achei isso bizarro, mas decidi gravar porque às vezes recebo as dúvidas meio bizarras mesmo, e sei que muitos de vocês estão passando por situações diferentes, então compartilhe também com seus colegas aí do mestrado, doutorado, principalmente quem está fazendo pós-graduação em outros países, porque às vezes passa por situações parecidas. Aqui no Brasil, felizmente, nós temos um sistema de comitê de ética muito bem estabelecido, né? Isso é muito bom porque rege de fato bem direitinho as pesquisas, então com esse conteúdo a gente pode ajudar várias e várias outras pessoas, curta, comente e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo, você também pode deixar aqui nos comentários sugestões de temas para futuras comunicações nossas. Até mais, tchau, tchau!